Mais um crime chocou o Brasil. Isabela, torturada, violentada pelo cunhado e queimada pelo namorado. O Brasil ficou chocado com esse crime. Fala galera, Isabela Miranda de Oliveira, 19 anos, morreu após ter 80% do corpo queimado e o namorado jovem William Ferreira de Oliveira, de 21 anos, é o principal suspeito. A polícia acredita que o rapaz ateou fogo na namorada e por isso ele encontra-se preso. O caso que chocou o Brasil aconteceu na cidade de Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. Isabela teve o corpo quase todo queimado no último domingo, 3 de março, e morreu na quarta-feira, dia 6. Testemunhas contaram que Isabela foi para um sítio acompanhada de William e também de alguns amigos para curtir o carnaval e acabou bebendo muito. Depois o William a encontrou em um cômodo que fica no andar de cima da residência e estava acompanhada do cunhado do seu namorado que teria a violentado. O William então ficou furioso e bateu no cunhado e também Isabela. Ainda conforme consta no boletim de ocorrência, o rapaz ateu fogo no cômodo onde a namorada ainda se encontrava e algumas pessoas correram para tentar socorrer a jovem. E também o cunhado estava preso ainda nesse cômodo. Os dois foram levados para o hospital de Francisco Morato. A PM foi chamada e prendeu William em flagrante. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que o suspeito já teve a prisão decretada. O cunhado recebeu auto-hospitalar e foi ouvido pela polícia civil. É muito triste, mas é dever nosso. A gente nem queria postar esse tipo de notícia no canal, mas a mulher brasileira está sim precisando de muito respeito. Bloco Social.